Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Giro na tela e notícias a seguir. De Franco fez uma análise da atuação do Supremo Tribunal Federal e pediu um basta no abuso e politização de seus integrantes. O colunista garante que já existe fundamento suficiente para um processo de impeachment de magistrados. De Franco enumera alguns deslizes dos ministros do STF. Falar fora dos autos, assumir posições políticas e até mesmo partidárias, disputar espaço com celebridades, dar entrevistas sobre os temas mais variados e participar de encontros à base de bons vinhos e pouca prudência republicana. Isso mostra que algo não vai bem com a nossa democracia. Observou. O jornalista também se disse impressionado com o que viu no relatório parcial do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos sobre o X. O documento revelou a suspensão sob justificativas grosseiras de 150 perfis da rede social. É claro o avanço inconstitucional da censura no Brasil e os reiterados abusos praticados por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Criticou de Franco. Não é precipitado afirmar que estamos diante de uma ação política. Para o colunista, o Brasil é um país que caminha aceleradamente para uma ditadura do judiciário. Pressionar funcionários de uma empresa a praticar censura apoiando-se ilegalmente no expediente do segredo da justiça. E por si só, fundamento suficiente para um processo de impeachment, avaliou o jornalista. Ainda no texto, o colunista aponta para outro problema. Segundo ele, o avanço dos atos abusivos no judiciário e a gravidade das últimas denúncias aumentam a pressão contra o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que tem mostrado omissão diante desse cenário. Esperamos que o ministro Moraes, por iniciativa própria ou pressionado por seus pares, repense suas atitudes. O STF não é dono do país. É, parece que a Folha de São Paulo acordou. Mais um pouco tarde, Rodrigo Constantino destaca a cumplicidade da imprensa na censura no Brasil. E oposição cobra reação de Pacheco no Twitter Files Brasil. Assista o vídeo. Chega, basta. Nós vamos oficiar ainda hoje ao Senado da República, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que a Procuradoria do Senado tome providência no sentido de que seja levantado o sigilo do inquérito. Para que aqueles que estão sendo processados saibam de que forma ou do que estão sendo acusados para poderem se defender. E se o delito de fato for o que nós suspeitamos que é, que é o delito de opinião, toda a sociedade tem que repudiar esse tipo de comportamento que quer calar e amordaçar a população brasileira. O senador Rogério Marinho destacou que atualmente mais de 20 parlamentares da oposição são alvo de investigações judiciais. Consta a comércio por você, mantendo a tradição. Sabe o que me deixa de coração apertado? Você viu ali no púlpito, onde se encaixam os microfones da imprensa, quantos microfones havia? Dois. Um sem canopla, o outro eu não reconheci, confesso que aqui sem óculos, não reconheci a logomarca da emissora de TV ou de rádio. Quer dizer, a imprensa tradicional, ela seleciona de uma maneira tão mefasta as pautas que ela vai cobrir, o que é notícia, o que não é notícia, que uma coletiva importante como essa... Você viu a quantidade de microfones que havia ali? Quase nada. Dois microfones. O principal ponto que eu queria trazer aqui, a cumplicidade da velha imprensa nesse avanço da censura no Brasil. O senador Rogério Marinho é um senador moderado. Ninguém vai discutir. Ele é uma pessoa cordial, ele é educado, ele tenta focar no argumento, ele tenta costurar acordos e construir pontes. Ele é um moderado. Não tem imprensa querendo saber do que ele está pedindo. E ele está pedindo transparência. Está pedindo transparência porque são vários parlamentares e jornalistas que estão sob censura no Brasil hoje por crime de opinião. Ora, se existe o levantamento de inúmeros crimes cometidos por eles, por nós, por que a transparência? Por que o sigilo? Por que não mostra ao Brasil e ao mundo o que levantaram contra essas pessoas terríveis que ameaçam a democracia? Eu já fiz esse pedido várias vezes ao próprio ministro Alexandre. Levanta tudo o que tem a meu respeito. Quem acompanha o meu tweet já sabe, mas assim, eu adoraria que ele mostrasse. Olha, o que eu tenho contra o Rodrigo Constantino ao longo desse tempo todo de investigação e punição preventiva são os tweets públicos dele. É o crime de opinião. Veja, Lacombe, que a velha imprensa até agora não endereçou a questão do mérito, do mérito dos Twitter fans. Trouxemos à tona o Elon Musk com jornalistas sérios, independentes, ou até com um viés de esquerda, como Michael Schellenberger, como David Agape e Elie Vieira, denúncias importantes, que houve então um pedido ilegal, criminoso, por parte do próprio ministro, ainda exigindo que as plataformas assumissem a responsabilidade. Eles não estão lidando com a questão, com o mérito da questão. Eles estão atirando no mensageiro até hoje, produzindo reportagens de como o Elon Musk é um pai abusivo, ou como ele, de repente, com a ajuda de acadêmicos esquerdistas, é líder de uma conspiração global internacional fascista, que faz parte desse grupo, um monte de gente que votou no Biden na última eleição. É um negócio tão ridículo, é um negócio tão patético, mas é esse o papelão da velha imprensa até hoje. E não vai dar para jogar tudo isso para debaixo do tapete, porque temos agora o Rumble, também sendo intimado pelo Congresso americano, a prestar esclarecimentos. Vai ficar muito claro que as plataformas do Zuckerberg, que são a meta e o Instagram, o Facebook e o Instagram da meta, e o Google, é que estão, de alguma forma, compactuando com essa censura ilegal. Mas vai ficar claro com o Rumble, também, testemunhando que houve, sim, pedidos indecorosos, ilegais, abusivos. E o próprio Elon Musk pode prestar esclarecimentos numa audiência no Congresso. Então, a coisa está ficando esquisita, o mundo está vendo, não vai perder o interesse. O Elon Musk apenas, digamos assim, ele dividiu um pouquinho a energia nessa semana, porque a Austrália entrou em peso também querendo promover a censura nas redes sociais. Então, é uma tendência global, a gente já falou isso aqui, daí o interesse com o Brasil. O Brasil, hoje, todo mundo sabe, é uma espécie de ratinho de laboratório, é o quintal onde está sendo feito esse experimento. Então, por isso a importância e por isso a atenção que muitos estão dando ao caso brasileiro. E a imprensa vira as costas, não quer ouvir senador, não quer ouvir parlamentar que foi ou está impedido de parlar, sabe-se lá o motivo. É tudo isso tão bizarro, mas um dia a gente vai conseguir reverter esse quadro e todos aqueles que foram cúmplice dessa censura, jornalista pedindo censura, é a coisa mais nefasta, abjeta que existe. Como essa turma dorme com a consciência tranquila, a gente não sabe ou pode inferir que eles não têm muito peso na consciência, porque é típico de sociopata, né? Pessoas que fazem o que tiver que fazer para ter poder ou dinheiro e dane-se a empatia pelo próximo. É isso que esses jornalistas estão demonstrando ter, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí que colegas sejam censurados. Quando a água bate um pouquinho no bumbum de um deles, aí eles acusam o golpe. Censura! Onde já se viu? É diferente, é diferente. Eu estou apenas usando uma crítica satírica ao falar excrementíssimo para o presidente da Câmara num evento da Câmara. Agora, eles não. Eles são perigosíssimos. Eles espalham discurso de ódio. Mostra aí, imitador de focas. Faz coro, então, comigo. Mostra aí o meu caso, o de tantos outros. Pede para o seu coleguinha, que você tem costas quentes no Supremo, mostrar ao Brasil e ao mundo o inquérito contra mim e tantos outros. Porque é só isso que a gente quer, Ana. Transparência. Não adianta divulgar uma notinha oficial dizendo que todas as decisões para banimento de contas, para retirada de conteúdo, para censura, são fundamentadas, são dentro da lei. Provem, mostrem. É só isso que a gente pede. É, exatamente. Transparência é a única palavra que vai cessar. Se eles acham que há ataques, não tem ataque nenhum. Tem questionamento sobre transparência, sobre um sigilo absolutamente inconstitucional nesses processos e nesses inquéritos. Agora, Lacombe, vou aqui fazer papel da advogada do diabo um pouco. Tudo bem, oposição cobra reação de Pacheco no Twitter Files. Eu acho que são parabéns, são vozes importantes ali se manifestando, principalmente de senadores respeitados, As pessoas moderadas ali, que têm calma para falar, mas que são incisivos. Mas a gente já viu que isso não funciona mais, Lacombe. Não adianta. Isso aí é como se fosse uma nuvem. Passa a nuvem ou não passa a nuvem, as coisas continuam do mesmo jeito. O que nós temos visto é a perseguição pura contra os nossos deputados e senadores eleitos, nossas vozes dentro do Congresso, e eles não podem mais votar, falar, parlar. Eles estão sendo perseguidos pelas palavras também. Então, por que continuar trabalhando? Continuar votando, continuar votando diante de uma opressão, sim, aí no real sentido da palavra, de uma opressão embasada em inconstitucionalidades? Para o Congresso, não passa reforma nenhuma, não se discute mais nada, enquanto não voltarmos à normalidade jurídica da República. Ninguém está pedindo mundos e fundos e coisas astronômicas diferentes, além do que está escrito na nossa Constituição. Queremos a volta à normalidade jurídica, constitucional. Então, por mim, Lacombe, tinha que parar tudo ali no Congresso, olha, nós vamos travar as pautas, está tudo engessado por enquanto, enquanto o Brasil não voltar à sua bússola jurídica para o norte constitucional, o único possível, em qualquer democracia saudável, não democracias relativas. Então, respeito, tudo bem, a reunião, respeito, os discursos postados nas redes sociais, mas isso a gente já viu que não funciona mais. A única arma possível agora e constitucional é travar tudo ali, olha, nós vamos parar. Ou olhamos de novo, ou saímos desse hospício jurídico e voltamos a respeitar a Constituição, ou a gente para tudo. É, e Flávio Gordon, a gente já falou do seu caso aqui, seu nome está aí nesses arquivos do Twitter Brasil, falamos sobre isso. Constantino já deu o testemunho dele também, porque ele também, aliás, o Flávio já recuperou a conta dele, mas o Constantino ainda não. Então, Flávio, com base naquela nota que o STF divulgou, que o Alexandre de Moraes divulgou, dizendo, olha, todas as decisões fundamentadas, direito de defesa garantido, no seu caso, você explica como é que você descobriu o que tinha gerado o bloqueio da conta, você foi notificado, teve acesso à decisão, o seu advogado pôde se aprofundar no caso e defender você, ou nada disso aconteceu? Nada disso, Lacombe. Eu também soube, assim, no dia que eu entrei no Twitter, eu vi que o meu Twitter estava bloqueado, e sem saber por quê, não recebi nenhuma notificação oficial, nada, depois recebi um e-mail do Twitter, dizendo que, por uma ordem judicial do TSE, a minha conta estava bloqueada, só que não tinha número de processo, não tinha nenhum tipo de informação para a gente poder ir atrás e recorrer e questionar, eu não sabia nem qual era, digamos, certamente eu já sabia que era algum tipo de crime de opinião, porque eu sei a minha conduta, eu sei que eu nunca falo, nunca pratiquei crime na internet, eu dou minhas opiniões políticas e análises sobre as circunstâncias, sobre o contexto político brasileiro, e eu tinha certeza que era enquadrado já naquela ideia de crime de opinião, que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo ali, pelo TSE, em parcerias com essas agências de checagem, de esquerda e tal, né? Mas aí o meu advogado tentou correr atrás, foi procurar, e, incrível, por incrível que pareça, de uma maneira até kafkiana, falaram para ele que o processo sequer existia, né? Quando ele foi tentar peticionar, acessar ali a coisa online, diziam para ele que não tinha, não existia esse processo, né? E a gente ficou nessa, e eu não soube, eu fiquei o tempo todo, depois minha conta voltou, tão misteriosamente quanto sumiu, eu também não sabia por que ela voltou, ela voltou tem cerca de uns, ela já tem uns seis meses, eu acho, um pouco mais, e aí a gente ficou sem saber, eu só descobri o teor, né? Quais tinham sido as minhas postagens, as minhas opiniões criminosas, agora com o relatório do Congresso americano, né? Que, nesse caso do Elon Musk aí, divulgaram todas, e aí eu pude ver lá que meu nome estava lá, e quais tinham sido as minhas postagens consideradas criminosas, né? E, claro, evidentemente, isso é uma coisa totalmente absurda, que eu basicamente falava do processo eleitoral brasileiro e reproduzia um editorial do New York Times, de 2009, reproduzia uma outra opinião de uma advogada americana que se envolveu num caso lá em, eu acho que foi em New Jersey, um questionamento também do processo eletrônico de votação, teve um problema, e ela falava uma coisa simplesmente, essa tecnologia que veio, teoricamente, para melhorar os problemas de segurança, na verdade estão tornando esses problemas invisíveis. Eu simplesmente reproduzia, sem nenhum comentário, reproduzia a fala dela, publicada, inclusive, no New York Times, né? Esse caso foi reportado no New York Times, e um editorial também de outro ano do New York Times, né? Fora isso, eu questionava aquela ida do Barroso para fazer lobby pela derrubada da PEC do voto impresso, né? Que eu achava que era, evidentemente, uma intromissão indevida do judiciário no legislativo, e esses foram considerados meus crimes, né? E eu sou acusado de perfil golpista, uma coisa assim. Isso é que mais me deixa perturbado, né? Porque é uma linguagem utilizada por magistrados, é uma linguagem totalmente política, não tem nada de técnica nessa linguagem, não tem nenhum fundamento jurídico ilegal nesse tipo de linguagem. É uma linguagem de militante, você poderia ouvir esse tipo de linguagem num DCE, num partido de extrema esquerda, num militante radical falando alguma coisa, e você vê que nos documentos, nos documentos usados por esses magistrados, esse tipo de linguagem é naturalizada, né? Nunca é definida, né? Sempre usada de maneira abrangente, vaga, discurso de ódio ou golpismo, né? A gente não pode esquecer que foram, para o PT, para o lulupetismo, para a esquerda brasileira, o impeachment da Dilma Rousseff é considerado um golpe, né? Golpistas eram todos aqueles que tinham algum envolvimento com esse processo, inclusive o ex-presidente Michel Temer e todos os associados a ele foram chamados de golpistas, né? E ainda continuam sendo chamados por uma parte da esquerda, né? Então, ou seja, golpista é um termo, assim, é uma ofensa política, né? É uma estigmatização política que é muito assustadora quando a gente vê numa peça jurídica que deveria ser técnica precisa, né? Para você... É uma ação tão grave que é abolir um direito fundamental de uma pessoa, no caso, o direito de se expressar livremente, né? Quando você vai abolir, você usa esse tipo... Se você vê esse tipo de linguajar radicalizado ali, é muito assustador porque parece que esses magistrados eles querem ser atores políticos, né? Eles são atores políticos, eles fazem política o tempo todo, né? Eles manifestam as suas pautas, o seu desejo de exterminar a extrema-direita populista ou derrotar o bolsonarismo, coisas do tipo, né? Então, eles agem politicamente o tempo todo, são atores políticos, mas eles não querem o ônus da política, que é o confronto, que é o embate, né? Eles querem o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo, eles querem exercer atividade política e ter o poder conferido a eles do papel do judiciário, né? Que é o poder de emitir sentenças, de tomar decisões em relação aos seus opositores políticos. Então, isso é muito assustador, assim. E após 13 meses, primeiro-ministro da Escócia renuncia a cargo. Anúncio foi realizado nesta segunda na residência oficial do líder político. O independentista Hansel Youssef anunciou nesta segunda-feira 29 a sua renúncia ao cargo de ministro-chefe da Escócia. Depois de seus parceiros de coligação, membros do Partido Verde, terem decidido retirar seu apoio ao Executivo. Youssef, líder do Partido Nacional Escocês, fez um pronunciamento na Beach House, residência oficial do líder escocês, para declarar que está deixando a liderança de sua legenda, o que implica diretamente em sua renúncia como ministro-chefe, após 13 meses à frente do governo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.